No giro louco, quero muito porque vim do porco Minha ambição é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo, na torcida pra me ver no pulso Mas é muito trampo pra pouca ideia, atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante, agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida, com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances, e não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel, com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita, é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo, hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita, é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo, hoje nós comemora No chino louco, quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo, na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia, atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste possante, agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida, com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances, e não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel, com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita, nós contando as notas E agora é só aproveitar Botamos muito trampo, hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita, nós contando as notas E agora é só aproveitar Botamos muito trampo, hoje nós comemora E agora é só o que eu vou virar É um jeito que eu vou virar